Boa tarde, Givanilda, Clara Buquerque falando. O 13 está numa maratona de competições, disputa três competições, a Série C, o Estadual e também a Copa do Brasil. Eu queria que você falasse o que você já viu desse grupo, o que você imagina para essa maratona com três competições ao mesmo tempo. Eu não vi, veja bem, eu posso dizer que não vi porque eu fechei ontem à noite. A gente bateu o martelo, como se diz, ontem à noite. E daí eu estou indo para o Rio, amanhã de manhã, logo cedo, para ver o time jogar lá contra o Vasco. E em seguida a gente nem volta, já vai para Cuiabá. Então eu vou conhecer o grupo em viagem, certo? E ver o que é que a gente tem, vou assistir o jogo do Vasco. Já dá para ter uma ideia, não é? Tem alguns jogadores que eu tenho uma ideia mais ou menos daquilo que eu vi, uma parte, eu vi uma parte do jogo do Vasco, né? E daí a gente vai ver como é que a gente faz nosso trabalho para conseguir passar essa maratona que você disse aí. E passar bem, não é? Tanto o Estadual como esse lance da Copa do Brasil que se define amanhã. Se passar pelo Vasco, está dentro e continua. Se não passar, está fora. Então vamos pensar na Série C. Professor Givanildo Oliveira, primeiramente um forte abraço. Prazer imenso estar falando com você novamente. Um abraço. Você que é o rei do acesso do futebol brasileiro. E digo mais, um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro. Jogou muita bola na década de 70, muita bola na década de 80 também. Santa Cruz, Corinthians, Fluminense. Jogou no meu Corinthians. E o professor Givanildo Oliveira, conhecido como o rei do acesso, o 13 tem como principal objetivo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Dificuldade imensa por ter partido atrás dos adversários, já que o 13 não estreou, não começou bem nesses dois primeiros jogos na competição? É, a dificuldade ela tem em qualquer time que você assumir. Até porque eu tive o prazer de trabalhar na Série C, que foi na América Mineira, e a gente foi campeão na Série C. Quer dizer, então a Série B já muda um pouco, claro. E eu tenho o privilégio de ter sido, de ter conquistado cinco acessos na Série B. E com esse lance da Série C também. Então eu estou indo agora para um time que está na Série C, que é o pensamento de subir para a Série B e ser campeão estadual. Como eu disse agora há pouco, o lance do jogo de amanhã, vamos esperar torcer para que tudo dê certo e que consiga passar. Não é muito difícil, não. É muito difícil assim, não. Pode acontecer. E a gente vê isso aí direto, em se tratando de Copa do Brasil. Mas, repito, o meu trabalho começa amanhã, né, vibra, porque eu vou ver esse jogo, não dê um treino nem nada. Mas depois desse jogo, na quinta-feira, a gente já começa a trabalhar para o jogo do domingo. Mas você não vai para o banco não, né, Ivanildo? Não sei, não posso te dizer. Depende do que eu vou encontrar lá quando eu chegar, até porque eu vou chegar três horas da tarde. E daí eu vou conversar com as pessoas que estão lá e ver se é viado ou não e ficar no banco. Professor Ivanildo, é o terceiro treinador do 13 nessa temporada de 2014. E a gente que defende essa sequência de treinadores, eu pelo menos defendo muito essa sequência de um trabalho longo de treinador, eu acho que quebra muito o trabalho. Eu queria saber de você, como é que você enxerga esse tipo de situação? Três treinadores numa mesma temporada? É muito ruim para o futebol isso, né, Ivanildo? Espera aí, mas a temporada não acabou ainda. Só começou, né? É, ainda pode ter troca. Isso é a cultura do Brasil, não tem como. Inclusive, se eu não me engano, eu escutei aí vocês comentando, algum de vocês falaram assim, tem a pena do treinador? Não, não tem que ter pena não, treinador é para isso mesmo. Faz parte, né, Ivanildo? Faz parte da profissão. Faz parte, não tem como. Porque, veja bem, um tempo atrás, eu estou com 32 anos como treinador. Há um tempo atrás, o treinador tinha um turno, se tratando de campeonato estadual, e brasileiro ele tinha, para a primeira fase do brasileiro, para poder ser mandado embora, se não der certo. Agora não tem isso, não é três jogos, quatro, já manda embora. Quer dizer, então é complicado, mas a gente tem que saber conviver com isso. E a concorrência hoje é muito maior do que naquele tempo, né, Ivanildo? Ah, claro, porque todo ano aparece treinador novo, tudo, e vai aumentando. Só que os clubes não aumentam. Né, Muno? Você não vê, por exemplo, no caso da Paraíba, né? Você não vê, por exemplo, aparecer mais um time, mais outro time, mais outro time, e não aparece, agora treinador aparece muito, então é uma concorrência. Ô, Ivanildo, você que tem esse currículo grande, esse currículo vitorioso, como que é esse método de trabalho? Você chega a ligar para o antigo treinador, chega a trocar uma ideia para saber em que time que você chega ou não? Recomeça do zero e você evita um contato com aquele antigo técnico? Não, isso aí não existe, não. Não, né? Isso aí ninguém faz isso, não. Até porque, no caso do Leandro, ele tem um treinador novo, fez um bom trabalho no ABC, e ele tem as ideias dele, tem a maneira de trabalhar, então não tem que trocar ideia com um treinador novo. Treinador para treinador, até porque a classe é muito desunida, o que acontece é, às vezes, você precisar de uma informação de algum jogador, aí tudo bem. Mas esse lance de saber, por exemplo, ligar e saber, ó, e aí, quem é que é legal aí, quem não, não, isso não existe, não. Você é que tem que conhecer, você é que tem que descobrir e fazer o seu trabalho, a maneira que você trabalha. Eu mesmo tenho o meu jeito, cada um tem.